Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era de princípio, agora é de Deus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Amém. Aparecestes brilhante como o sol, trazendo a mensagem dos céus. Pobres ao mundo o Evangelho de Cristo. Guiais os homens ao coração de Deus. Nossa Senhora de Fátima, Que chamais a conversão, A pressão e o triunfo Do vosso imaculado coração Segundo mistério A visitação Ao saber que sua prima Isabel Em idade avançada Esperava o nascimento de João Batista Maria deslocou-se ao seu encontro Para prestar todos os serviços domésticos normais Rezemos Para que aumente o número de pessoas Que se dedicam ao voluntariado Pai nosso que estáis nos céus Santo em Canto, seja o nosso nome Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai Seja bem-nos a nossa saudade Se na terra, como nos estáis, como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Por nós que recorremos a vós Amém Amém Lovai as almas todas para o céu Amém 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 Jesus nasce em Belém. Numa gruta de animais e no maior desconforto, Maria dá à luz o Salvador da humanidade. Rezemos pelos excluídos da sociedade dos nossos dias. É nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Se carregar-te às a cruz todos os dias, unidos à cruz do Redentor, o sofrimento é caminho de alegria, sinal de esperança, entrega de amor. Nossa Senhora de Fátima, que chameis a conversar, a pressão e o triunfo do vosso imaculado coração. A pressão e o triunfo do vosso imaculado coração. Quarto Mistério A apresentação O velho Simeão, tomando nos seus braços o menino com 40 dias de vida, reza cheio de alegria. Já posso morrer em paz porque vi o Salvador do mundo. Vamos rezar pelos mais idosos da sociedade dos nossos dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezai o terço para alcançar a paz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Senhor em Sistema. Amém. Amém. centercei pela sua conversão. Nossa Senhora de Fátima, que chamais à conversão, a pressão e o triunfo, do vosso imaculado coração. A pressão e o triunfo, do vosso imaculado coração. Quinto Mistério, a perda e o encontro de Jesus no Templo. Na grande confusão das festas pascais em Jerusalém, com 12 anos de idade, Jesus é encontrado a escutar os ensinamentos dos mestres da lei. Rezemos para que as famílias compreendam as crises de fé dos seus filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pelas intenções recomendadas a este santuário e pelas intenções do Papa para a Igreja do nosso tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sua esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de água. A vós suspiramos gemendo e chorando neste válvulo de lágrimas. Deia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos rover. E depois deste esterno nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Concedei-nos, Senhoras, nós, vossos servos, a graça de gozarmos constantemente da saúde do corpo e da alma. E pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que livrai-nos das tristezas da vida presente e fazei-nos alcançar o gozo da vida eterna. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou abençoar os objetos religiosos que os preguintes têm consigo. Girei venindo-lhes os objetos religiosos. Ai, blesse-se de religiosos objetos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Oremos. Pai Santo, lançai a bênção da vossa mão direita sobre os objetos religiosos que os preguintes levam consigo. Concedei que eles sejam não só uma recordação da visita a este santuário, mas sejam principalmente um grande sinal do vosso infinito amor e da valiosa proteção da bem-aventurada Virgem Maria. E sejam um convite permanente à conversão das suas vidas. Nós lhe pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave, Virgem Santa Estrela, que nos guia, Ave, Mãe da Igreja, Ave, Virgem Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Amém. Amém.